Fábula sem fim Os aplausos vão parar E se quiser me machucar E se quiser tentar Eu vou mergulhar sem medo Quanto tempo eu já perdi Nem me reconheço Como foi que eu não percebi Sei que não esqueço Sei o que eu mereço Eu vou lutar Vou lutar Por um tempo foi tão fácil Mas depois se transformou Na razão que destruía tudo ao meu redor Mas agora não tem palco Não tem luz, não tem canção Sua vida é um fracasso sem refrão E se quiser me machucar E se quiser tentar Eu vou mergulhar sem medo Quanto tempo eu já perdi Nem me reconheço Como foi que eu não percebi Sei que não esqueço Sei o que eu mereço Eu vou lutar Eu vou lutar Vou lutar Eu vou mergulhar sem medo Quanto tempo eu já perdi Nem me reconheço Como foi que eu não percebi Como foi que eu não percebi Sei que não esqueço Sei o que eu mereço Sei o que eu mereço Eu vou lutar Vou lutar Eu vou mergulhar sem medo Quanto tempo eu já perdi Nem me reconheço Como foi que eu não percebi Sei o que eu mereço Eu vou lutar Vou lutar Vou lutar Eu 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 vou lutar Obrigado.